No passar de uma brisa leve Pego carona e me vou Quero sonhos que me levem A verdade de um amor Como o sol nasci no dia Rastro em raios vou seguir Pela estrada os carinhos Sigo pronto a quem me vir Ligo o som, toco uma música Que me lembra quem eu sou Cantador só sabe cantar Canta a vida, canta o amor E em meio às estrelas Já tateio aqui brilhar Nos meus olhos incendeio No cenário em quem chegar No passar de cada passo No vovô sem medo entrar Acredito em pé na vida Sem andar não atorpar E sem ele não se aprende Não há busca nem encontrar A verdade dos meus sonhos De um amor pra me cantar Oh, 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 oh Obrigado.